Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Ailton, acredito que essa seja uma página difícil, não? Dificínima, dificínima. Mas está muito bem explicada. Um texto como este aqui é matéria de, ou melhor, é apresentado pela igreja, quando você sabe? Você se lembra? Não. No último domingo, não, no penúltimo domingo do tempo comum. Um domingo antes da festa de Cristo Rei. Se lê no ano A este texto de Mateus, vai ser lido este ano aqui. No ano B, o texto apocalíptico de Marcos e no ano C, o texto apocalíptico de Lucas. Sempre no penúltimo domingo do tempo comum. Um domingo antes da solenidade de Cristo Rei, quando se encerra o ano litúrgico. E o domingo primeiro do advento, em todos os ciclos A, B e C, começa também com a leitura do discurso apocalíptico. Ou seja, a igreja fecha o ano e abre um novo ano litúrgico com a visão do futuro. Com a visão apocalíptica. Claro, aqui nós temos um discurso apocalíptico. E se o telespectador é culto, espero que seja, ou se esteja culturando, Eu preciso dizer que este discurso aqui, talvez não provenha em grande parte do Jesus terreno. Jesus tinha alguma veia apocalíptica, mas não acredito que Jesus fosse um apocalíptico exaltado. Este discurso aqui, nas suas origens pré-marcianas, Pré-marcianas porque Mateus copiou e acrescentou em Marcos, Tem havido de um judeu cristão de veia apocalíptica, Que apresentou este discurso pré-sinótico já na boca de Jesus. Provavelmente, se a comunidade de Mateus estava na Síria, É possível, provavelmente não diria, É possível que este judeu cristão fosse um foragido, Um fugitivo das calamidades da guerra judaica. A guerra judaica começou em 66 e terminou em 72. É possível que um fugitivo judeu cristão tenha saído da Palestina E tenha trazido essas ideias aí para Marcos, em primeiro lugar, E depois para a comunidade de Mateus. É bem inflamada, né? Certo. Bom, é claro que aqui ela é apresentada pelo próprio Jesus, Ou seja, o discurso é colocado na boca de Jesus. É possível que um outro logion provenha de Jesus. Mas este trabalho muito delicado e profundo eu não quero fazer aqui. Mas, claro, é um texto que se não foi dito pelo Jesus terreno, É dito pelo Jesus exaltado, ressuscitado, glorificado, Que envia o Espírito, que move o Espírito para que se escreva o que se pensa. Portanto, não podemos, de uma forma ou de outra, retirar completamente esse texto de Jesus. De jeito nenhum. Do Jesus terreno, provavelmente sim. Do Cristo exaltado na glória, claro que não. Só que o Cristo exaltado na glória se serviu de pessoas aqui na terra que tinham essa veia apocalíptica. Nos evangelhos, nós temos apenas um capítulo apocalíptico em cada sinótico. O João não tem. O João tem uma escatologia realizada, mas não tem um capítulo apocalíptico. Na primeira epístola, ele fala assim, filhinhos, esta é a última hora. E tem uma intuição de que o que está acontecendo é a última hora e o anúncio do fim. Paulo imaginava que estava vivendo os últimos tempos. Na primeira, aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito cristão que chegou até nós, Ele diz, nós os vivos, por ocasião da vinda do Senhor, não precederemos os mortos. Paulo se está referindo a isto aqui. Mas parece que depois, durante a vida, Paulo foi modificando o seu pensamento e aceitando a possibilidade, carta aos filipenses, de morrer antes da parousia. Gostaria de morrer e estar com Cristo. O que é melhor, sair deste mundo e estar com Cristo ou continuar nesta tenda? Claro que é infinitamente melhor sair deste mundo. O que eu desejo? Não sei. Por quê? Para mim é muito melhor partir e ir com Cristo. Mas permanecer na carne é melhor para vós. Paulo foi modificando um pouquinho as suas ideias. Lucas, que escreveu depois de Paulo, já tem uma posição bem mais distante e mais fria com relação à apocalíptica. Porque já introduz a história e introduz a igreja na história. E afirma que a igreja na história vive o último período da história da salvação. Ele divide a história da salvação em três. Primeira parte, antes de Cristo, a lei e os profetas até João. Segunda parte, o tempo de Cristo, a partir daí é anunciado o reino de Deus. Terceira parte, atos dos apóstolos, da ascensão à parousia. E é o único evangelista que usa da história geral para inserir dentro dela a história da igreja. Ou seja, as ideias apocalípticas já vão ficando mais, digamos, mais nuanciadas. Não é que Lucas as elimine, de jeito nenhum, mas já se distancia da sua iminência. Por exemplo, o capítulo terceiro do evangelho de Lucas é apenas ele. No décimo quinto ano do império de Tibério César. O que é que é isto? Você percebe que o ardor, o fervor apocalíptico vai esvaziando, vai enfraquecendo e vai entrando a história. A ponto de uma chave hermenêutica deste texto aqui, como eu disse em um programa passado, ler tudo isto aqui, como acontecendo na história da igreja. É. Está claro? Claro, muito bom. É. Então agora, com estas orientações, vamos continuar, não é? Nós vamos terminar aqui, vamos agora no versículo 31. Agora é a parousia. Agora é a parousia. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos. Bem, a trombeta aqui é um simples estratagema literário, é um sinal eficaz e bíblico dos últimos tempos. Paulo também menciona a trombeta, no primeiro texto cristão, que é a primeira aos tessalonicenses. Agora, o que farão estes anjos? Eles não reunirão a humanidade inteira, porque a humanidade inteira estará na frente do filho do homem. A função destes anjos é simplesmente separar os eleitos. Que dureza, hein? Continue. Podemos? De uma extremidade até a outra extremidade do céu. E não importa onde estejam esses eleitos, os anjos se encarregarão de conduzi-los à presença do filho do homem. É. Aprendei da figueira esta parábola. E agora, terminou. O discurso apocalíptico termina aqui. Está no versículo 31. Termina no versículo 31. Os versículos seguintes, 32 e seguintes, são apenas parenese, exortações. Aprendei. É uma exortação. A partir da botânica. Quando vem a primavera, quando se aproxima a primavera, quando se aproxima o verão. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui e perguntar, dialogar aqui com você, como é que nós podemos, como é que um homem moderno, nós somos modernos. Como é que nós, modernos, podemos nos representar este texto? Este texto que vem agora? Não, 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 não. O discurso apocalíptico. Sobretudo naquilo que diz respeito ao fim do mundo. Uma coisa era esse texto lido na comunidade de Mateus. Quando se imaginava que estavam às vésperas do fim do mundo. Erraram ou não? Erraram, erraram sim, erraram, erraram. Embora não tenham feito cálculos. Em nenhum versículo aqui, você vê um cálculo. Isto é uma matemática, um número exato. Em nenhum versículo se vê. Devando em conta aquilo que o senhor disse lá, que a gente só tem uma vida. Erraram em que sentido? Erraram no sentido de imaginar cronologicamente iminente o que não estava cronologicamente iminente. Dois mil anos se passaram. Porém, o erro deles é muito menor do que o erro daqueles que não esperam nada. Certo. Ou que vem a história como o fluir constante de uma linha que vai em direção ao infinito. Não tem nenhuma surpresa. Não vai acontecer nunca nada. Uma geração sucede a outra e assim vai. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Voltamos à pergunta inicial. Como um homem moderno pode ler e interpretar este texto, que é a palavra de Deus, se ele tem fé, e assumi-lo também? Bultiman afirma o seguinte. O homem moderno que escuta rádio, que vê televisão e que anda de avião, não pode aceitar umas coisas dessas. É preciso demitizar isso aqui tudo. Isto aqui era uma visão de um mundo bem antigo. Um homem moderno que escuta rádio, que vê televisão e anda de avião, não pode acreditar que o sol vai se converter em sangue, que a lua vai escurecer e que as estrelas vão cair do céu como purpurinas. O que não é muito certo para a Bultiman. Porque existe muita gente que escuta rádio, que vê televisão e anda de avião e aceita isto aqui. Aceitam. Até os dias de hoje. Esperam isso. E eu vou dizer, eu vou dizer mais. Apesar de, talvez, escandalizar alguém, eu sou um deles. Eu sou um deles. Agora, explico. Explico modernamente, porque eu não vivo na Idade Média. Menos ainda na Antiguidade. Eu não tenho uma cosmologia dos antigos. Eu conheço o universo como se conhece, ou como pode ele ser conhecido no século XX e no século XXI. Não no século IV ou V da nossa era. Escute. Nós temos aqui neste mundo um arsenal atômico? Temos. Este arsenal atômico é capaz de explodir este planeta não sei quantas vezes? Pode. Começa por aí. Começa por aí. Quer dizer, aqui dentro existem forças destruidoras. Até o fim da Guerra Fria, este arsenal estava nas mãos de gente, pelo menos, responsável. Estados Unidos e Rússia, União Soviética. Agora que acabou a União Soviética... Está na mão dos loucos. E dentre esses loucos, existem alguns pretendentes a entrar nesse clube. Como você sabe, o Irã. Coreia do Norte. Coreia do Norte. O Paquistão que já está. Exatamente. Índia. Embora a Índia seja mais calma, mais tranquila. Pode haver uma coisa desta? Não é impensável. Não, de jeito nenhum. Aliás, o que se teve é isso, justamente isso. Também. Também não é impensável. Você sabe quantos asteroides giram por aqui, de maneira mais ou menos irregular? Mais de 200. Não, espera um pouquinho. Asteroides... É, asteroides. Não satélites. Naturais. Naturais, é. Não satélites. Não satélites. Sim. Mais de 200. Basta que um grande aí se choque com a Terra. E parece que foi essa teoria mais aceita para o desaparecimento dos dinossauros. Dinossauros, sim. Basta que um asteroide aí, de um diâmetro aí, de uns 50 quilômetros aí, bata aqui, arrebenta com tudo. Isto é, não é preciso uma imaginação grande para ver que a vida humana caminha num rio que tem margens muito estreitas, sabe? Vamos falar de outro exemplo. Escute. Talvez eu não pegue mais esse tempo. Não sei se você pegaria. Você é mais novo que eu. Os câmeras aqui certamente pegarão. Olha, vai haver um tempo, daqui a uns 20 anos, quando um litro de água vai custar mais caro que um litro de gasolina. Pois é. Se levar em conta a destruição, a coisa não tiver uma parada... Não, não, não. A água está aí. A água não. A água não está aí. A água não está aí. Não, está ali. Está para baixo. Só 3% da água que nós temos no planeta é potável. E ela está faltando. Ela está faltando. Alguns rios estão secando, como Ganges, na Índia. Está havendo, sim, e vai haver, daqui a uns 20 anos, 25 anos, uma carestia de água na humanidade. Preparem-se. Ou preparem-se. Eu não sei. Talvez eu não esteja mais aqui. Ou talvez seja um velhinho, bem velhinho e com muita sede. É. Está vendo um terceiro exemplo? Existem armas capazes de semear doenças? Sim. Como elas são chamadas? Sim. São a guerra química, né? Exatamente. Armas químicas. Armas químicas. Isso aí não está às mãos aí de certos loucos? Pois é. É o que se temia há pouco tempo aí que se fizeram... Na Líbia, por exemplo? Para os Estados Unidos. É. Já imaginaram uma coisa dessa? Então, você percebe que não é preciso imaginar muita coisa para ver que nós caminhamos de maneira muito perigosa. A superpopulação do mundo não é um problema? Acho que o problema maior é a má distribuição de terra e o mau aproveitamento disso. Existe uma superpopulação. Nós somos 6 bilhões e qualquer coisa. Se estima que em 2050 nós sejamos uns 7 bilhões e meio, um... É. É. Bastante gente, hein? Não é verdade. Em alguns lugares há espaço, como no nosso Brasil. Mas em outros, de jeito nenhum. Vão querer sair. Bem, você percebe que existem muitas maneiras de se prever um fim de qualquer modo. Eu não quero ser um apocalipse. Eu não quero ser um apocalíptico exaltado. Não quero tirar o sono de quem quer que seja, nem retiro o meu sono, mas uma coisa é certa. Este mundo caminha para um final e esse final, meus caros telespectadores, é antecipado definitivamente na morte de cada um de nós. Porque no dia de nossa morte, Ailton, é o nosso fim do mundo. É. É o fim do mundo para cada um de nós. Essa explicação, ela é mais sucinta, ela é mais rápida e até acalma. Ela é até tranquilizadora. Nós também caminhamos em direção ao fim do mundo. E esse fim do mundo, de uma maneira ou de outra, vai ser a nossa vida. O final da nossa vida. É que quando se pensa em tanta catástrofe, tanto risco, a morte é certa e elimina esse medo. E nós, Ailton, eu não tenho certeza que saindo desta rede de vida, e você também não, chegamos ilesos em casa, sem uma bala perdida por aí, sem qualquer, você percebe, que a nossa vida está por um fio. Por um fio. E esse será o nosso fim do mundo. Portanto, o texto diz respeito à comunidade enquanto tal, e cada um de nós pode apropriar-se disto aqui, e não brincar com o provisório, porque o provisório se encaminha para o definitivo. E brincar com uma vida neste mundo, diante de Deus, é jogar fora uma preciosidade. O passado se incorpora à nossa biografia e nunca mais será cancelado, nem por Deus. Então, é para se levar a sério. Agora, os versículos que você está para ler são uma parenese, uma exortação, depois deste longo discurso dogmático, chamemos-lo assim, profético apocalíptico. Nós não temos mais tempo suficiente para começar esses versículos aqui. Ah, eles estão dizendo que temos ainda três minutos. Três minutos. Então, podemos ler rapidamente a parenese. Assim, alivie um pouco, né? É. Aprendei da figueira esta parábola. Isto é, o filho do homem que vem para o julgamento. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. E esse é outro versículo complicado. Primeiro lugar, que essa geração não passou sem que tudo acontecesse com relação a Jerusalém. Aí sim. 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 Que essa geração não passe sem que tudo aconteça com relação ao fim do mundo? Não. Não. E agora? É, agora é um paradoxo. E agora eu tenho que dizer honestamente. Quem escreveu esse versículo, esse logium e pôs na boca de Jesus, estava esperando a parousia para um momento iminente. Errou, cronologicamente errou. Porém, o erro dele, como eu disse, é menor do que o daqueles que não esperam nada. Jesus, humanamente falando, poderia se equivocar? Eu acredito que sim. Sim. Por que não? Por que não? Nós devemos aceitar que Jesus era em tudo, igual a nós. E nós somos seres humanos falíveis. A única coisa que não pode ser colocada em Jesus é o pecado. Sim. O resto tudo no Jesus terrestre. Muita gente faz confusão entre o Jesus celeste, o ressuscitado, exaltado, à direita de Deus, e o Jesus enquanto estava aqui na terra. Há uma diferença grande. O Jesus aqui na terra não sabia tudo. Jesus aqui na terra sabia falar português. Bom, português não existia ainda. Mas se existisse, saberia falar? Se eu falasse com Jesus em português, ele me entenderia? Porque é Deus. Tem gente que faz esse raciocínio. Ele era Deus? Então sim. Jesus não é Deus? Sim. Então Jesus conhecia todos os problemas da matemática, da física, da química, da astronáutica, só não tiram as conclusões porque tem medo do ridículo. Nós devemos aceitar que Jesus participou, sim, da condição humana, aprendeu e dos limites humanos também. Isso aqui não é pecado. A única coisa que não se aceita é o pecado. Continue para terminar. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Agora vem o mais importante. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Nem o Filho. Isto é, não houve cálculo matemático nenhum. Mas só o Pai. Só o Pai. Portanto, vigiai, orai e perseverai. São os três verbos que nos são indicados no final deste discurso aqui. Vigiar, orar e perseverar até o fim do bem com a graça do Emmanuel. Porque o Filho do homem que vem para julgar, agora é o Emmanuel que acompanha os céus pela história afora. Está certo? E assim encerramos, encerramos este texto e na próxima semana vamos para o próximo. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Até a próxima semana.